A história de um menino mulato, neto de escravos. A história de um jovem inteligente e pobre, que viu o pai enlouquecer. E para cuidar da família, teve que abandonar os seus estudos. A vida de um homem que escrevia denunciando os absurdos de uma sociedade injusta. Autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, incompreendido, considerado louco e que morreu aos 41 anos. Esta é a história de Lima Barreto, um dos grandes mestres da literatura brasileira. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, numa sexta-feira, na rua Ipiranga, no bairro de Laranjeiras, Rio de Janeiro. Filho de João Henrique de Lima Barreto, tipógrafo da Imprensa Nacional e de Amália Augusta Barreto, professora primária de um colégio que também funcionava na rua Ipiranga. O escritor foi batizado em 13 de outubro de 1881, na Igreja de Nossa Senhora da Glória. E teve como padrinho Afonso Celso, o Visponde de Ouro Preto, uma ilustre figura da época. Sua mãe morreu quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Ele participa com o pai da missa campal pela celebração da abolição da escravatura. Ele guardou uma memória familiar dramática do golpe do 15 de novembro de 1889, da ditadura militar que se segue especialmente no duríssimo governo de Floriano Peixoto. Quando meu pai foi para a Ilha do Governador, exercer um pequeno emprego nas colônias de alienados, recentemente fundadas pelo governo republicano, isto em 1890, a ilha vivia, por assim dizer, isolada do Rio de Janeiro, quase sem comunicações diárias com o centro urbano abandonado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto Então, aquele mulato, um mulato escuro, dos cabelos arrepiados, ele entra numa escola de engenharia, ele entra na politécnica, como se chamava naquele momento. O clima estudante já está se movimentando, já está interessado no jornalismo, já está namorando essa ideia de atuar escrevendo de uma forma a ser mais facilmente divulgada. Começamos a observar um Lima Barreto já registrando os fatos da cidade do Rio, do centro do Rio especificamente, onde fica evidente a presença da Rua do Ouvidor e de algumas outras ruas importantes no período em que o escritor viveu. A gente tem cuidado, a gente não gosta de dizer que existe racismo no Brasil, embora a gente saiba que existe e continue existindo. A principal barreira que o Lima encontra nesse momento é o racismo, é o conservadorismo dentro da própria universidade. Começa uma fase tenebrosa na vida do escritor. Na madrugada de 15 de agosto de 1902, o pai do escritor irá enlouquecer, tendo que abandonar os estudos da politécnica. E no ano seguinte, exatamente em 1903, irá prestar concurso para a Manuense da Secretaria de Guerra, cargo que ocupará até a aposentadoria em 1917. Talvez, para nós, hoje, leitores, isso tenha sido um benefício, porque não tivemos o engenheiro Lima Barreto, mas temos o escritor Lima Barreto. Lima, então, começa a publicar... O primeiro trabalho, que só recentemente foi reconstituído, é uma série de reportagens que ele escreve para o Jornal Carioca, Correio da Manhã. E é uma série de reportagens sobre os primeiros movimentos de demolição do Morro do Castelo, um grande morro no centro do Rio de Janeiro, e que se decide que, enfim, a cidade, né? A cidade não deve ter esse ar tão tropical. A relação de Lima Barreto com a cidade do Rio de Janeiro é uma relação vertical. visceral. O Lima, ele dizia isso, ele vivia a cidade, assim como a cidade vivia dentro dele. E, nesse sentido, a cidade é, para ele, uma espécie de laboratório para pensar o Brasil. E a cidade é também o objeto de uma reflexão profunda sobre a sociedade brasileira do seu tempo, sobre a sociedade republicana. É assim que ele vai cunhar a expressão botafogano, para identificar aqueles que, mesmo nascendo e vivendo no Rio de Janeiro, e vivendo em Botafogo, viviam com a cabeça em Paris. E ele, então, faz, nesse momento, os seus primeiros romances, que ele escreve ao mesmo tempo, que é o Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, e o Recordações, do Escrivão Isaías Caminha. E aí está o grande problema. O Recordações, do Escrivão Isaías Caminha, é a história de um jovem aspirante a jornalista, e que trabalha no jornal, e o Lima, então, faz, cria uma série de personagens, que todo mundo facilmente reconhece. O romance, o diretor do jornal, que é o Loberan, na verdade, é Edmundo Bittencourt. Na vida real, naquele momento, o diretor do jornal Correio da Manhã. Mas, enfim, quando o livro romance vai a público, Edmundo Bittencourt está absolutamente enfurecido com a crítica que sofre no romance, e decreta que o jornal, que era muito forte naquele momento, nunca mencione o nome de Lima Barreto. E isso vai fazer com que a imprensa um pouco se feche contra esse jovem escritor, que, se tivesse tido uma recepção favorável, já faria sucesso imediatamente. Mas Lima continua escrevendo, 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 e, em seguida, vai escrever o seu grande romance, que é O Triste Fim, de Policarpo Quaresma. O Lima Barreto é um dos autores que vive o Brasil como drama, como vários da sua geração viveram. Mas, nele, isso se dá de forma aguda, e ele quase que cria o grande personagem da literatura brasileira da abertura do século XX. O Policarpo Quaresma, ele expressa a crítica à República naquilo que, para o Lima, decepcionava quem havia acreditado no projeto civilizatório da República. E ele tem, no Policarpo, esse personagem, é síntese, que enlouquece de amor pelo país. Essa é uma imagem que fica muito forte. Mas é por loucos ideais que a vida não parou. Quem muda o mundo é o sonhador. A obra O Triste Fim, de Policarpo Quaresma, a gente pode dividir em três partes. Aliás, a obra está dividida em três partes. Na primeira, o Policarpo se dedica a um projeto cultural. Ele faz lá uma petição propondo que se adote, no Brasil, a língua tupi-guarani, que ele considera a verdadeira expressão nacional. Quando os portugueses chegaram, nós já estávamos aqui. A língua dos índios é a verdadeira língua brasileira. Cupi-saba, nem galpaba. Cupi-saba, nem galpaba. E, por conta disso, ele é absolutamente ridicularizado, etc. Ele fica muito decepcionado. O tupi-guarani é a língua brasileira. A gente não sabe, mas até o século XVIII, falava-se aqui, não se falava português, não se falava português, que é a língua geral, que é a língua tupi-guarani. O Marquês de Pombala começou a proibir que se ensinassem nas escolas o Niangatu, porque todo mundo falava Niangatu. As peças do Zé de Anchieta, as peças do Anchieta, os altos Anchieta, eram feitas em Niangatu, quer dizer, que é esse tupi-guarani misturado com palavras portuguesas. Então, o Policarpo não era tão maluco assim, não. Quer dizer, durante três séculos, pelo menos, foi a língua oficial do Brasil. Na segunda parte, há um projeto agrícola. Se plantando, tudo dá. E se muda para o campo, onde ele vai se dedicar a provar que a terra brasileira tudo dá, e que é uma questão de método, é uma questão de dedicação. Só com o povo bem alimentado, se constrói uma nação. E acaba sendo devorado pelas formigas e por outras fragas. E ele também fica muito decepcionado, cai em profunda depressão. Ou o Brasil acaba com essa uva, ou essa uva acaba com o Brasil. E a última parte, há um projeto político. Dessa terceira parte do livro, uma das coisas mais interessantes é o documento que ele escreve e que ele vai apresentar, que ele leva ao Floriano Peixoto. Fizeram o que eu recomendo? O Brasil vai ser a melhor nação do mundo. E que é uma sugestão, assim, muito detalhada, e na qual ele se empenhou demais, de o que fazer para o Brasil dar certo. E é uma pergunta que a gente até hoje se faz. O que fazer para o Brasil dar certo? Marinha e conservadores exigem a queda do presidente Floriano Peixoto. Tenho de agir. Presidente, vírgula, peço energia. O policarpo está ali para defender esta ordem. Floriano Peixoto ganha guerra, mas ele começa a ver as atrocidades que são cometidas contra várias pessoas e começa a querer denunciar essas atrocidades. Estamos vivendo tempos de camuficina. E acaba sendo preso e morto pela própria ordem que ele ajudou a defender. Viva o povo brasileiro! Aqui é pedra animal! Fogo! Ele acaba sendo vítima dos seus próprios sonhos. Como os seus sonhos eram imensamente generosos, a mensagem que o livro transmite é de como essa República Brasileira traiu as suas promessas, como ela abortou os desejos e aspirações que ela trouxe consigo e acabou construindo uma realidade que é o inverso daquilo que ela propunha. E como essa sociedade, profundamente injusta e desigual, ainda prevalece. Ele talvez tenha sido o primeiro homem a fazer coar de forma profunda esse sentimento de enorme injustiça. Mas esse pobre da cidade ainda não acontecia na literatura brasileira. É com Lima Barreto que este personagem vai entrar no espaço elegante e nobre da literatura. Chama muita atenção quando a gente lê a obra do Lima Barreto a atualidade dessa obra. Não só em termos de linguagem, ele escrevia numa linguagem bastante acessível, bastante próxima até da oralidade, linguagem pela qual ele foi muito criticado pelos seus pares intelectuais da época. Então, não só por essa linguagem, mas também pelos temas de que ele trata e pelo modo como ele trata esses temas. A questão do preconceito, a questão da mulher, do preconceito contra a mulher, temas como ecologia, a desfiguração da paisagem urbana. Acho que a gente até pode ir além, porque muitos problemas de Brasil que ele pensa naquela época, que ele critica e que ele, enfim, desenvolve como reflexão, permanecem absolutamente atuais. No caso do Lima Barreto, a tendência é, prioritariamente, fazer uma literatura realista. Embora ele cultive muito um outro gênero pouco trabalhado, que é a sátira, né? Para os undangas, é uma coleção de escritos toda satírica. Então, o que é uma sátira, né? Uma sátira é uma maneira de você falar da realidade sem falar desta realidade. Exatamente no ano de 1911 é que encontraremos um Lima Barreto já voltado para a questão da bebida. Isso será um grande problema durante esse período que seria o período mais útil da vida do escritor, que é exatamente quando ele tem 30 anos de idade. Encontraremos Lima Barreto em vários momentos largado pelo meio da rua, totalmente bêbado, entregue à bebida. Disso, ele guardará grandes mágoas, porque é o que ele pensa a vida inteira, né? Não devo beber, principalmente em excesso. Lima Barreto é sim esse autor que trabalha muito o centro, o centro da cidade onde as coisas estão acontecendo, os cafés, a Rua Nobre que é a Rua do Ouvidor. Energia, vigor, saúde integral, elegir de Nogueira, o grande depurativo do sangue. Elegir de Nogueira. Ele é também um dos primeiros autores que fala da zona sul da cidade. Em crônicas que ele descreve o Leme, a Praia do Leme, o início da praia de Copacabana, que era o ponto final de um bonde que ele pegava na cidade. Música Então é esse homem da cidade, que vai andando e vai falando e vai descrevendo e descreve vestidos das mulheres, os chapéus. Ele diz, mas como? Todo mundo sempre diz que Lima Barreto era aquele homem que gostava de andar como ele dizia, esbudegado, com a roupa suja, maltratada, mas que estava observando as modas, os vestidos, os chapéus, as lojas. Há quem diga mesmo que Lima Barreto foi um quase antropólogo, um etnólogo, alguém capaz de fazer a etnografia, que é isso, a observação da vida e a narrativa dos usos, dos costumes. Esse homem que nunca saiu do Rio de Janeiro tinha em relação a ideia de república, a ideia de paz, a ideia de pátria, uma concepção muito arrojada. Por exemplo, quando ele escreve durante a Primeira Grande Guerra, a Guerra de 14, ele já diz ao público os perigos que a ideia da defesa do nacionalismo, da ideia de pátria, pode acarretar se você joga um país contra o outro. Estou no hospício, ou melhor, em várias dependências dele desde o dia 25 do mês passado. Estive no pavilhão de observações, que é a pior etapa de quem, como eu, entra para aqui pelas mãos da polícia. Tiram-nos a roupa que trazemos e dão-nos uma outra, só capaz de cobrir a nudez e nem chinelos ou tamancos nos dão. da outra vez que nós tivemos. Se observarmos bem, não existe loucura propriamente. As internações que são feitas nesse período, a primeira internação se dá em 1914 e duas outras subsequentes que ele terá internado no hospício como um louco, são, na verdade, consequência do excesso de algo. E a família, não instruída, sem conhecimento desse problema, acaba levando o escritor à exclusão social. O Lima é um dos poucos brasileiros que compreenderam as transformações políticas e sociais internacionais do seu tempo. E o Lima foi solidário com essas transformações. Ele compreendeu o que era a Revolução Rússia, o que significava a Revolução de 1917 como corte, com atraso, com o passado. E isso era muito singular dentro de uma literatura feita como o sorriso da sociedade. A última internação de Lima Barreto se dá no Natal de 1919. E ele sabe que ali é um momento especialmente difícil na vida dele e que tudo daí em diante carregará essa narca. da outra vez, fui para a Casa Forte e ele me fez baldear a varanda, lavar o banheiro, onde me deu um excelente banho de ducha de chicote. Todos nós estávamos nus, as portas abertas e eu tive muito pudor. Eu me lembrei do banho de vapor de uma porta. E quando sai, Lima então está aposentado do serviço público, apesar de muito jovem, com 38, em torno de 38 anos, bastante jovem se a gente pensar, aposentado por causa dessas internações. Uma vida de sofrimento, uma vida terrível, lamentável, mas que é muito exemplo do que sofre um artista autêntico num país periférico como o Brasil. Em que a intransigência, você não ceder aos modelos estrangeiros, você querer ter um modelo autenticamente nacional próprio, pode fazer de você um ser execrado, um ser que acaba na solidão e na loucura. Lima Barreto é um caso desses. E no final da vida, Monteiro Lobato, que dá essa legitimidade maior ao romancista Lima Barreto, que no início da carreira pagava para ver seus livros publicados. Ele consegue ter uma edição melhor dos seus livros, ele consegue até ser remunerado pela publicação de contos e tudo mais. Os últimos dias de vida de Lima Barreto foram dias realmente enclausurados, onde a casa foi o abrigo, sem esperança com o futuro, sabendo estar próximo o seu fim. É aqui, especificamente na rua Major Mascarenhas, que o escritor irá morrer. Ele vai simbolicamente morrer no ano em que o Brasil teoricamente estaria entrando na modernidade do ponto de vista das artes, do ponto de vista da renovação dos critérios artísticos, dos parâmetros. Ele morre exatamente em 1922. O indicador simbólico do cosmopolitismo de Lima Barreto é o fato de que o escritor morre com a revue de Le Monde nas mãos. Uma importante revista francesa. era um homem que olhava para o mundo do seu tempo. Temos que ler Lima Barreto porque não somos um país livre. Não somos um país integralmente livre. Temos que ler Lima Barreto porque somos um país socialmente injusto. Somos um país onde os pobres continuam pobres e as elites continuam no lugar delas. Não é para aprender português que se lê o Lima Barreto. Lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. e a ser brasileiro. Lê-se Lima Barreto A CIDADE NO BRASIL